A Marcela e o Pedro, eles vão se apresentar. Eu sou Thalita, faço parte da equipe do Núcleo de Telesaúde, da Secretaria Estadual de Saúde Pernambuco, da equipe de Teleeducação. Então, para a gente é um prazer enorme recebê-los aqui hoje para essa conversa, mais um momento de diálogo, de aprendizado e também de educação permanente, principalmente para a gente colocar todo esse conhecimento, vocês vão compartilhar essas experiências na nossa vivência profissional. Então, vou passar agora para a Marcela, vou desligar minha câmera e as pessoas que estão aqui na sala com a gente. Fique à vontade para interagir via chat, que a gente vai acompanhar e, posteriormente, passar no momento da discussão para os palestrantes. Que tenhamos uma excelente tarde. Marcela? Obrigada, Thalita. Boa tarde a todos. Essa palestra teve iniciativa do doutor Gustavo, ele vai se apresentar em seguida, porque ele que vai ser o primeiro palestrante e ele faz parte do nosso Comitê de Psiquiatria do Estado de Pernambuco. Nós temos uma Comissão Estadual de Farmácia Terapêutica do Estado de Pernambuco e ela tem vários comitês de especialidades, entre eles o Comitê de Psiquiatria. Todos os comitês são muito atuantes e apoiam muito a assistência farmacêutica no Estado de Pernambuco. A assistência farmacêutica, atualmente, tem a diretoria por doutor Mário Moreira e tem várias gerências. A gente vai ver isso na apresentação do Pedro, direitinho. E aí, o intuito é mostrar algumas ações que vêm sendo feitas durante a pandemia, no âmbito da assistência farmacêutica, em colaboração para a saúde mental dos pacientes do Estado de Pernambuco, já junto com a gerência de saúde mental daqui do Estado. O doutor Carlos Gustavo vai iniciar, em seguida o Pedro, que é o gestor da farmácia de Pernambuco, da região metropolitana, vai falar e eu vou fazer só alguns apontamentos, principalmente a título de informações. Onde conseguir informações, como que a gente pode manter mais próximo essa comunicação entre prescritores, pessoal de farmácia, pacientes e assistência farmacêutica de Pernambuco, tá bom? Que tenhamos uma tarde produtiva com você, doutor Gustavo. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer, em nome da Secretaria Estadual de Saúde, né? Ao Núcleo de Telesaúde do Estado e à Diretoria Geral de Assistência Farmacêutica, né? Em nome da pessoa doutor Mário e também, né? A Marcela e a Pedro, que tanto abrilhantam, né? A frente dessa, da Comissão de Farmácia Terapêutica, como da Gerência de Farmácia Metropolitana, da Assistência Farmacêutica Metropolitana, né? Então, quando a gente pensou nesse tema, né? Foi para esclarecer, né? A população em geral, mas principalmente aos trabalhadores, né? Da rede de atenção à saúde, com suas diversas especialidades, atenção primária, a rede de saúde mental, seja a nível da ponta, né? Na assistência, saúde mental, seja a nível da gestão, bem como a nível das residências, muito profissionais em saúde, né? Para todos que possam estar integrando. E aí, quando surgir esse tema, né? O papel da assistência farmacêutica em saúde mental durante a pandemia de Covid-19, eu vou estar falando, por que estar falando desse tema ainda, né? Eu venho fazendo algumas web palestras sobre esse tema e tenho visto a necessidade de estar falando sobre a saúde mental, né? Porque muitos dizem a prioridade é a pandemia, né? Mas, na verdade, a prioridade é o ser humano durante a pandemia. E nossos pacientes da saúde mental merecem muito mais cuidado agora. Então, vamos lá, podem passar. No primeiro slide, vocês podem ver, são os nossos objetivos, né? Eu estarei falando algumas considerações gerais. Logo em seguida, falei sobre as pesquisas em saúde mental e o Covid-19, o que é que nós temos de mais atualizado, o que é que as pesquisas nos trazem. Em terceiro, o atendimento aos pacientes da saúde mental, né? Durante essa pandemia. E, em quarto, a gestão da assistência farmacêutica durante a pandemia, né? Então, vai ser que o nosso amigo Pedro vai estar falando sobre a assistência farmacêutica do Estado, como é que ela se processa. E eu espero que possa ajudar, tá bom? Mandem perguntas no chat e tudo. Vamos lá. Primeiramente, dentro da nossa discussão, algumas considerações gerais que são importantes. Vejam só. Quando a gente fala, né? Pode passar. Cadê? Está parado aqui. Pode passar, por favor. Quando a gente fala, pronto. Isso. Volta, por favor. Olha o slide aqui. E aí, então, vem. Primeira coisa. Precisa-se garantir aos pacientes, né? As pessoas com acesso aos serviços e ao tratamento terapêutico adequado, né? Durante essa pandemia. E aí, a gente pensa o seguinte. Tá, mas alguns serviços estão funcionando, outros estão reduzidos a sua capacidade. E aí, a gente precisa entender que, para muitos pacientes, né? O medicamento do SUS, fornecido pela assistência farmacêutica, durante essa pandemia, é a única parte do tratamento desse paciente que ele vai receber. Não acreditamos que o tratamento do paciente seja só pegar a medicação, né? É um tratamento muito profissional, biopsicossocial, né? De cuidado mesmo. Mas, para muitos, principalmente quem são grupos de risco, estão em suas casas, né? No isolamento social. Esse tratamento é, basicamente, pegar a medicação e fazer a ingesta correta. E, diante disso, a assistência farmacêutica, o papel dela com a área da saúde, vem sendo cada vez mais reconhecido. Um reconhecimento importante, mas não um reconhecimento só por dar a medicação, mas um reconhecimento social da sua validade. E, com isso, aumentando a responsabilidade da assistência farmacêutica. Uma assistência farmacêutica mais social, mais integrada, mais territorializada, que vai cuidar do paciente também. Pode passar. E, aí, diante disso, eu queria mostrar para vocês o seguinte, veja. Nosso paciente da saúde mental, a gente sabe, a gente vai caminhar essa nossa discussão hoje em dois pontos fundamentais, né? Essas considerações gerais e as considerações do paciente da saúde mental em relação às pesquisas científicas. E o que a gente sabe? Primeira coisa, que o nosso paciente da saúde mental, infelizmente, ele tem baixa adesão à ingesta, ao uso da medicação. Entendendo que o tratamento não é só a medicação, mas nesse momento de pandemia, muitas vezes, a medicação é um dos pontos importantes. E, com isso, se ele tem baixa adesão, ele vai ter uma maior chance e uma maior taxa de recaída. A recaída é a piora da doença, né? O agravamento dessa doença. E, consequentemente, para muitos, infelizmente, vai se aumentar a taxa de hospitalização. E a gente sabe bem que a hospitalização pode gerar o risco, aumentar dos pacientes pegarem coronavírus. E, infelizmente, muitos dos nossos pacientes estão pegando coronavírus porque estão entrando em situações de crise, se hospitalizam, sejam urgenciados, por exemplo, no hospital dos pernambucanos. E, a partir daí, esse risco desse paciente, ele vai aumentando, né? E trazendo também o coronavírus para o território. Então, infelizmente, a hospitalização, por mostrar o maior sofrimento e agravamento da doença mental, haverá um declínio cognitivo da capacidade do paciente entender, elaborar sobre o seu sofrimento, sobre as medidas de isolamento social, a colocação dos equipamentos de proteção individual, o respeito às orientações que são trazidas pela Secretaria Estadual de Saúde. E, infelizmente, isso vai gerar uma maior sobrecarga socioeconômica, tanto para esse paciente, como para os seus cuidadores. E aí, isso piora a adesão também. Então, esse ciclo de baixa adesão, piora a recaída, hospitalização, declínio cognitivo e, por fim, sobrecarga socioeconômica. Pode passar. Então, vamos ver, gente. Primeiro estudo que mostra por que a baixa adesão. Esse estudo de Owen, publicado em 2000, ele mostra que pacientes com esquizofrenia, por exemplo, eles têm apenas um terço deles tomam a medicação de forma correta e os outros dois terços não tomam. E o que acontece? Desses dois terços que não tomam, um terço nunca toma corretamente ou não vai tomar a medicação. Consequentemente, se o paciente, durante o processo de pandemia, entendendo que a medicação faz parte, um dos pontos do tratamento, não é o único e o mais importante. Mas um dos pontos, ele não adere à medicação. E a gente sabe que só um terço vai ter, consequentemente, que vai acontecer maior chance dele ter uma recaída e um agravamento do seu quadro de sofrimento mental. Pode passar. E aí, depois disso, pode passar. Eu quero trazer aqui o artigo de... o próximo artigo é de Kate Kane, né? Mostrando o seguinte. Pode passar. Nesse artigo, vocês vão ver agora, é publicado, adaptado de John Kane e Kate, em 2003, ele mostra... Cadê? Pode passar, por favor, Marcela. Cadê? Vamos lá. Nesse próximo artigo, ele vai falando o seguinte, viu? Foi feito um levantamento das 12 doenças que mais tem... eita, volto, por favor. Pior adesão ao tratamento do paciente. Volte, pode soltar. É o terceiro slide. O quinto slide, desculpa. Volto um pouquinho. Só mais um... aí, isso. Então, isso, isso, exatamente isso. De Kate e Jane, e John Kane. Então, nesse artigo de 2003, mostra o seguinte, que no ranking das doenças que têm pior nível de adesão, nós podemos ver aí que temos? Redução de peso, esquizofrenia, que vem em segundo lugar, a depressão vem em oitavo lugar, e aí, se a gente parar para analisar, a gente pode perceber, gente, que é o seguinte, que a depressão e esquizofrenia, que são as doenças que mais nós vemos na saúde mental, né? Com maior frequência, que levam tanto a riscos de suicídio, elas estão no ranking, dentre as 12, né? São as doenças, uma das que mais causa pior adesão. Consequentemente, o paciente vai ter recaída, né? Perdendo, veja, a gente tem ali depois, uso de fio dental, hipertensão, diabetes, uso oral, medicação de insulina, depressão, nós temos outras doenças como artrite reumatóide e asma. Mas eu queria ressaltar aqui, das dez principais doenças que pior têm adesão, duas são da saúde mental, mostrando como é difícil a adesão no tratamento dos pacientes e, consequentemente, isso vai levar a recaída. Pode passar. Nesse outro artigo aqui, mostrou-se o seguinte, é um artigo adaptado de Barry, publicado em 2007, onde ele mostra o seguinte, foi feito um teste, né? Com um microchip nos tablets dos clísteres da medicação dos pacientes, onde mostrou o seguinte, que cada vez que o paciente abria o clíster, um sensor disparava informando que ele tomou a medicação. E nesse estudo mostrou o seguinte, gente, para os pacientes, foi perguntado, você tem adesão medicamentosa ou não? Os pacientes acreditavam que apenas 5% deles não tinham adesão medicamentosa. Quando perguntou aos profissionais, você acha que o seu paciente tem ou não tem adesão medicamentosa? 7% dos profissionais acreditavam que não tinham, ou seja, muitos acreditavam. Porém, nesse estudo, mostrou que 57% dos pacientes não tinham adesão medicamentosa, confirmando aquele outro estudo de OI de 2000, mostrando que o paciente não tem. E aí, veja, ainda se considera que o paciente abriu o clíster, mas pode ter jogado fora, pode ter dado para o cachorro, pode ter jogado no vaso sanitário e não tomou a medicação de forma adequada. Ou seja, mais uma vez, provando como é difícil a adesão ao tratamento. Pode passar. Nesse outro estudo aqui, né, de OI, publicado em 2004, ele mostra o seguinte, que quando o paciente não tem adesão, ou seja, ele para de tomar medicação, nos primeiros de 1 a 10 dias, ele tem uma chance de se hospitalizar de quase duas vezes mais, gente. É 1,98 o risco de se hospitalizar. Quando ele para de tomar medicação do 11º ao 30º dia, ele tem uma chance de quase 3 vezes se hospitalizar. E quando o paciente para de tomar medicação após 30 dias, ele tem uma chance de quase 4 vezes, mostrando que a não adesão ao medicamento, infelizmente, leva a recaída e hospitalização em quase 4 vezes. E muita gente pode dizer assim, ah, mas ele parou há menos de 30 dias. Não importa. Veja, a partir do primeiro dia que ele para, ele já quase dobra a chance de ele entrar em recaída da doença e ser hospitalizado e aumentar o risco de pegar coronavírus. Pode passar. Nesse próximo estudo aqui, foi um estudo bem interessante. Esse estudo está para ser publicado no finalzinho desse ano. Esse é o pôster do estudo, né? Que foi lançado em 2017, né? O estudo está concluindo o seu levantamento, mas foi um estudo feito com 306 pacientes. É um estudo espelho, né? Brasil e México, onde foram 5 centros brasileiros e 6 centros mexicanos, né? Com realidades socioeconômicas e financeiras muito parecidas. E aí mostrou-se que quando você muda a tecnologia de tomada do paciente e da medicação, você facilita a adesão e diminui a recaída. E principalmente a hospitalização. Nesse estudo aqui, vocês podem ver que o que está mais clarinho do lado esquerdo mostra que os pacientes que não tomavam a medicação, né? Por exemplo, uma medicação de liberação prolongada, que facilita a adesão ao tratamento, ele tinha uma grande chance de 135 desses 306 se internar. Quando começamos a mudar a tecnologia para uma medicação injetável de longação, que facilitava a adesão ao tratamento, o paciente, apenas 9 tiveram hospitalização. consequentemente, nesse estudo espelho, Brasil e México, mostrou que houve uma redução de 94% das hospitalizações quando bastava melhorar a adesão ao tratamento medicamentoso desse paciente. Nesse caso, com medicamentos injetáveis de longação. Pode passar. Nesse outro estudo de Nielson, né? Um estudo da Dinamarca, um estudo de... Pode passar. Ele fez uma avaliação com 10.509 pacientes, né? Ele mostrou o seguinte, gente, vejam. Ele mostrou que quando você muda a forma de aderir do paciente ao tratamento, diminui muito a hospitalização, diminui muito a duração da hospitalização e diminui muito o custo. Ele trouxe, Nielson, nesse artigo de 2018, o seguinte, veja. Nesse estudo espelho, onde ele comparou pacientes tomando a medicação oral que não tinham adesão e que converteu-se para medicações de longação, injetáveis de longação, seja de primeira ou segunda geração, ele mostra que, ao longo de um ano, e se repetindo com o segundo ano de tratamento, quando você muda essa medicação oral para injetável, houve uma redução de 55% da recaída. A partir daí dessa recaída, a gente sabe, a recaída leva muitas vezes à internação. Ele conseguiu mostrar que houve uma redução entre 57% e 65% de hospitalização, mas não foi só isso. Aqueles pacientes ainda que se hospitalizaram, assim mesmo, a redução do tempo de sua hospitalização chegou a ser maior, superior a 500%. Ou seja, houve uma redução de 500% no tempo da internação do paciente. E o mais interessante, o custo financeiro, tanto para os cuidadores como para os pagadores dessa hospitalização, porque a hospitalização traz um custo social, emocional, financeiro para o gestor e para os pacientes e suas famílias, houve uma redução de mais de 300%. Ou seja, bastando mostrar, esse estudo do espelho mostra o quê? Que quando você reduz a tecnologia de adesão do tratamento, você consegue melhorar e muito a adesão do paciente, que você reduz a quantidade de internações, você reduz a quantidade, a duração de dias internados e você reduz o custo financeiro. Isso em cifras superiores a 300%, gente. Pode passar. Pode passar. O próximo slide. Pode passar, por favor. No próximo slide, a gente vai estar seguindo esse ciclo, como vocês podem perceber que eu falei, que toda vez que o paciente não altera o tratamento, ele vai ter um aumento de recaída, hospitalização, isso vai ter um declínio cognitivo, a sobrecarga. De uma maneira geral, volta um pouquinho, por favor. Pode voltar, só um slide. Bom, pode passar, por favor, desculpe. Pode passar. É o próximo, é isso aí. Então, nesse slide, a gente faz um copilado um pouco de tudo que a gente já viu. Mostrando que cada nova crise que o paciente tenha, cada nova recaída, por não aderir ao tratamento, seja medicamentoso, seja o tratamento multiprofissional, você vai ter assim, no nível 1, o paciente vai demorar para entrar em remissão da doença. E quando ele entra em remissão, os sintomas residuais que vão ficar nele vão ser mais graves. Consequentemente, ele vai ter uma maior resistência ao tratamento, porque ele não vai aceitar de forma adequada o tratamento multiprofissional e medicamentoso. A partir daí, você pode causar uma toxidade cerebral, porque o paciente que está em crise é um processo inflamatório neurológico cerebral que leva à morte neuronal. Então, tempo de doença também piora o declínio cognitivo e funcionalidade do sujeito. Consequentemente, ele vai ter péssima adesão ao tratamento. Ou seja, cada nova recaída que a gente tem, aumenta a chance de o indivíduo perder sua autonomia como sujeito, sua capacidade e funcionalidade cognitiva, e sua adesão ao tratamento. permanecendo mais tempo com sintomas negativos, sintomas deteriorantes, e quando entra em remissão, a remissão não é completa. Então, precisamos cuidar desse paciente. Pode passar, por favor. E aí, trazendo um pouco, né, esse copilado de alguns estudos que eu trouxe, esse portfólio, esse deck de informações, mostrando o seguinte, feito com pacientes basicamente com esquizofrenia e os transtornos esquizoafetivos, mostrando o seguinte, a sobrecarga dos cuidadores. Muitos dos cuidadores, aqui do lado direito, vocês podem ver que quase um terço dos cuidadores admitiram que desenvolveram doenças clínicas físicas, ou até com incapacidade, após iniciar o cuidado com pacientes com esquizofrenia. Esse mesmo quase um terço também admitiu que houve uma perda econômica muito grande, né, por conta do cuidado com esse paciente. Alguns chegam a mais de 50% a dizer que trabalham só no cuidado com o paciente. Quase uma jornada de trabalho, 32 horas semanais. Alguns, 25%, admitiram que houve uma redução na sua carga horária, ou até saíram do trabalho. E, infelizmente, para muitos cuidadores familiares, né, quase 90% se preocupam com o futuro, após ele sair, partir dessa existência, para quem vai cuidar desse paciente, ele na sua situação de crise, né. Infelizmente, quase 50%, 40 e poucos por cento moram com os pais, né, e essa preocupação acaba adoecendo a família. Pode passar. E aí, gente, veja, o que é que as pesquisas, né, no segundo objetivo, em saúde mental, nos dizem sobre saúde mental e coronavírus? Pode passar, por favor. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o seguinte, pode passar. Volte, pode faltar um pouquinho, só vou botar um pouquinho. Eu acho que é essa aqui, pronto. Primeira coisa que a gente percebe, quando o paciente, a gente já sabe que o paciente da saúde mental, eles são, sim, grupos de risco, porque são pacientes com muita comorbidade. Eu vou mostrar os estudos para vocês que falam. Infelizmente, esse portfólio de comorbidades que o paciente da saúde mental tem, ele vai gerar nele, pela própria doença, pelo próprio estigma que ele sofre, uma dificuldade de identificar os sintomas de coronavírus quando eles estão em crise. Alguns vão achar até que, ah, não é da doença mental, não é do coronavírus, mas pode ser, sim, do coronavírus, e ele está em sofrimento físico, clinicamente falando, e nós podemos achar que seja só da doença mental. E estudos mostram que esses pacientes, quando eles desenvolvem coronavírus, ou qualquer infecção viral, infelizmente, eles não têm acesso, ou recebem baixos cuidados clínicos, os cuidados que são ofertados são precários para eles. Infelizmente, isso resulta a maior chance deles, quando eles desenvolvem infecções, de terem lesões severas, graves, permanentes, orgânicas no seu corpo, além da doença mental estar agravada. E quando isso acontece, muitas vezes, a taxa de mortalidade deles são bem maiores. Ou seja, eu quero que vocês pensem e raciocinem assim. O nosso paciente da saúde mental é, sim, grupo de risco. Segundo, ele tem mais dificuldades do que a população em geral, que é de grupo de risco, de identificar os sinais e sintomas do coronavírus. Terceiro, eles recebem uma assistência clínica com estímulos e preconceitos de baixa qualidade ou ineficientes em tempo hábil. Quarto, eles têm uma maior disfunção orgânica. E quinto, eles têm uma maior taxa de mortalidade. Então, vamos ver agora os estudos que mostram e invalidam essas nossas afirmações. Passa. No estudo... E aí, antes de passar para esses estudos, eu queria só perguntar para você. Você pode estar dizendo assim, tá, o SARS-CoV-2, ele pode causar doença mental? Sim ou não? Segunda pergunta que deve estar na sua cabeça também. O coronavírus, o COVID-19, ele pode piorar uma doença mental de alguém que já tem uma doença mental? Sim ou não? São perguntas que frequentemente passam pela cabeça das pessoas, que tenham pacientes ou cuidadores ou que estão cuidando, os profissionais da atenção à saúde que estão cuidando. Se pode. Então, vamos ver. Primeiro, essa primeira pergunta. O coronavírus pode causar doença mental e depois? Ele pode piorar a doença mental? Passe, por favor. E aí, a primeira resposta, se o paciente, o coronavírus pode causar uma doença mental, a resposta é sim. Pode passar o slide. Eu quero mostrar para vocês o primeiro estudo, né, do autor brilhante, Silvio Werenci, em 2011, onde ele fez uma investigação, com 312 pacientes, onde ele fez 106 pacientes, tiveram o primeiro episódio psicótico na vida e 196 não tiveram nenhum episódio psicótico. Durante o estudo, o Silvio Werenci testou imunologicamente, o teste sorológico, a prevalência dos quatro sorotipos de coronavírus no sangue dessas pessoas. e descobriu o seguinte, gente, que todos os quatro sorotipos de coronavírus estavam presentes nessas 106 pessoas que desenvolveram transtorno psicótico primário, ou o primeiro episódio psicótico, que ele chama de PEP. Então, a resposta é sim. Uma pessoa rígida, sem história familiar ou pessoal, nem fatores de risco para um transtorno psicótico, pode, por efeitos diretos de infecções virais, e principalmente aqui no Instituto Silvio Werenci, de 2011, desenvolver transtorno psicótico primário devido ao coronavírus. Isso é até uma certa lógica, gente, porque o coronavírus, como vocês sabem, a transmissão é por gotículas, e ele tem uma predileção muito grande pelo nervo olfatório. Ele entra pelo nervo olfatório, vai direto para o sistema cerebral, se alojando tanto na região pré-frontal, causando delírios e alucinações, como na região temporal, causando alterações de comportamento e de memória do indivíduo. Então, vai essa resposta. Se liguem, tá? O coronavírus pode causar um transtorno psicótico primário. Pode passar. A segunda pergunta é, pode piorar uma doença mental? Sim, pode. O coronavírus pode piorar uma doença mental. Seja aquelas pessoas que têm um transtorno de ansiedade, transtornos depressivos, ele pode desenvolver, sim. E aí, eu trago o artigo de Cohen, de 2020, publicado na revista, né? Schizophrenia Research. Ele falou, uma carta ao editor, e mostrou o seguinte, que a importância, né? De se estudar ou não esquizofrenia durante essa pandemia. E Cohen traz alguns autores e cita que a própria infecção viral, aliado com a resposta imunológica do indivíduo, ele pode afetar os transtornos mentais, desde intraútero, passando pelo crianças com transtorno de espectro autista, outras doenças, e até adultos com depressão, com esquizofrenia, com transtorno de ansiedade. Além disso, o Cohen, ele cita outros dois autores, como Gardner, que publicou seu artigo em 2015, mostrando o seguinte, que muitas das psicoses agudas observadas em... observado em indivíduos infectados pelo SAR, né? que é uma variante do coronavírus, eles são causados, né? A psicose agudas pelo coronavírus. Confirmando o que Silvorentes em 2011 falou, o coronavírus, qualquer um dos quatro sorotipos, pode causar um transtorno psicótico primário nessa pessoa. Pode passar. Esse mesmo autor, o Cohen, em 2020, publicando na carta do editor, no Instituto sobre Esquizofrenia, na revista Estudos sobre Esquizofrenia, ele trouxe o seguinte, veja, que as infecções virais, ele cita a capnins, que publicou em 2020 também, falando que as infecções virais durante a gravidez também podem aumentar o risco de esquizofrenia em crianças e adolescentes, em adolescentes e adultos. Isso é fácil, porque, infelizmente, outros autores, como o Zeng, como o Kimberley, em artigos publicados nesse mesmo ano, mostrou que o coronavírus, o Covid-19, tem uma afinidade, ele passa pela barreira útero-placentária e, consequentemente, vai afetar diretamente o neurodesenvolvimento fetal, predispondo essa criança a desenvolver transtorno do espectro autista, esse adolescente, esse adulto, a desenvolver quadro psicótico primário, ou até esquizofrenia. Pode passar. Pode passar. Cadê? Não, está aberto aqui. Eu queria citar agora, a gente falou agora, respondendo as duas perguntas, esse estudo aqui é excelente, mostrando o seguinte, se lembra que eu falei que a paciente da saúde mental tem cheio de comorbidades e tem um fator de risco. Zorro, em 2020, publica na revista Lancet que a idade avançada e as comorbidades clínicas como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares são um fator de risco para a mortalidade aumentada do paciente com coronavírus. Muito bem. Carnet, em 2006, já publicava na revista, no Jornal de Medicina Interna, que mais de 70% dos pacientes com esquizofrenia e outros transtornos severos psicóticos tinham doenças clínicas. Vários autores também citam que existe uma prevalência de 50% a 90% de tabagismo em pacientes da saúde mental, principalmente esquizofrênicos. E isso também é um fator de risco, mostrando que o que já vimos falando que nossos pacientes da saúde mental devem ser considerados como um grupo de risco porque eles têm as comorbidades clínicas e têm as questões da saúde mental também comprometidas. Pode passar. Não estou conseguindo visualizar aqui a tela. A apresentação. Bem, aqui eu trago um outro artigo desse autor. Ele mostra o seguinte, ele mostrou no Jornal de Psicofarmacologia a ineficácia do cuidado, a ineficiência dos cuidados em pacientes com transtornos mentais severos. O autor, se eu não me engano, Lawrence, em 2010, ele fala o seguinte, porque os nossos pacientes, eles sabem que têm comorbidades, eles têm dificuldades cognitivas de identificar o processo de sofrimento pelo coronavírus ou infecção, mas quando eles procuram serviço, o que acontece? Eles não recebem adequados cuidados. Esse autor, Lawrence, ele mostra desde 2010 que o estigma é um dos fatores determinantes para dificultar o cuidado. Além disso, a desarticulação dos serviços de saúde em receber uma pessoa com sofrimento mental, na atenção primária, no nível hospitalar, clínico, o estilo de vida dos pacientes, como a gente viu, alguns são tamagistas. Os efeitos colaterais dos remédios e os déficits cognitivos pela própria doença ou pelos medicamentos vão dificultar que o paciente relata a história e, infelizmente, vai levar ao quê? O paciente não vai ter acesso aos serviços, não vai querer procurar, vai ter menos dificuldade, mais dificuldade de identificar os sinais e sintomas clínicos do COVID, vai ter menos chances de tratamento adequado e isso gerando o quê? o pior prognóstico. Esse autor já traz essa discussão. Cuidado, nossos pacientes de saúde mental não são bem assistidos. Pode passar. Não consigo visualizar. Conseguiu agora, doutor Gustavo? Porque tem um delay entre um slide e outro. Conseguiu agora? Não. Ainda não. Está mudando a cola. Veja aí. Oi, Marcela. Eu vou tentar puxar. É o slide do 3. Puxa para você, Thalita. Pronto. Pronto. Excelente. Obrigado, viu? É que eu tenho que toda a gente aparece um slide, aí fica um outro seguinte, fica sempre branco, aí eu não consigo visualizar o slide. pode ser alguma coisa na conexão, mas a gente está aqui para caminhar juntos, viu? O dia agora me pareceu, não é isso? Isso. Eu vou estar finalizando, mas em dez minutinhos, veja. Eu queria trazer esses artigos, falando o seguinte, o grupo da Unifesp, cabeçalha do doutor Fonseca, publicou um artigo em nove de abril, que foi um artigo paralelo, praticamente foi um estudo espelho também, de Coslove, que publicou três semanas depois, mostrando o seguinte, aquela eterna pergunta que a gente fala, os pacientes da saúde mental, eles são um grupo de risco? Por que eles são um grupo de risco? E aí, nessa revisão que ele conseguiu de quase 20 artigos, mostrou o seguinte, o grupo do Fonseca da Unifesp, que eles têm um maior risco de infecção e os despeços sempre são piores. Eles são mais vulneráveis em entender o agravamento da doença nos pacientes, infelizmente, e ainda quando eles sobrevivem ao coronavírus, a taxa de recaída é bem maior. O Coslove traz isso também, que houve um aumento de infecções e pior despeço nos pacientes da saúde mental. As consequências adversas à saúde mental desses pacientes são piores, e aí o Coslove ainda puxa um pouco da discussão dos outros autores que eu citei aqui, que um dos fatores é o estigma, a discriminação, o subdiagnóstico, porque muita gente vai achar que o que o paciente está sentindo é da doença mental e não do coronavírus, e os cuidados que são prestados a eles geralmente são de pior qualidade. Pode passar. no próximo artigo, aí está branco a tela agora, aparece agora? Não, ainda não. Vamos lá. Acho que é alguma coisa de conexão, doutor Gustavo, porque é um delayzinho do MCONF, mas pode ser algo na conexão. Agora, pegou. pronto. Então, nesse artigo, veja que interessante, o autor, o Chen, em 2011, no mesmo ano que o Silvanense publicou o Transtorno Psicótico, ele mostrou o seguinte, Pedro, foi feito um estudo com pacientes esquizofrênticos e com transtornos psicóticos na UTI, e o autor Chen, ele descobriu o seguinte, que infelizmente, por N fatores, um dos fatores é a dificuldade de ter acesso ao tratamento. O paciente com esquizofrenia, eles tinham piores desfechos clínicos. Se vocês analisarem, vejam, vou começar por baixo, a taxa de mortalidade de um paciente com esquizofrenia, hoje, que chega na UTI, desde essa época que o autor falou, era de 24,1%, comparado a 14,4%. O odds rate que vocês estão vendo corrigindo aí, era de 1,56%. Era quase duas vezes a chance mortalidade. Ou seja, se você comparar pacientes com esquizofrenia na UTI com pacientes que não têm esquizofrenia nesta mesma UTI, ele tem uma chance quase duas vezes maior de morrer. Quando ele não morre, gente, aí que está mais grave, existem 194% de chance de ter disfunção renal e 122% de ter disfunção neurológica. Ou seja, infelizmente, os pacientes nossos da saúde mental têm maior chance de morrer na UTI e quando não morrem terem uma sequela renal parando até numa hemodiálise por conta da infecção. Pode passar. E aí, como é que fica? Vocês já devem estar perguntando, tá, então como é que a gente vai fazer os atendimentos dos nossos pacientes da saúde mental? Pode passar. Eu gosto de dizer o seguinte, primeiro passo, a tela está em branco, veja, cadê? O primeiro passo que a gente vai colocar aí é o seguinte, a gente precisa primeiro, gente, fazer a prevenção, prevenção de cuidado, prevenção primária, prevenção secundária, se o paciente está em sofrimento, cuidar dele no território, identificando precocemente os sinais e sintomas do coronavírus, mas também do adoecimento, do sofrimento, dessa recaída, né, da doença mental. E o cuidado tem que ser de base territorial, não precisa mandar para o hospital, porque como vocês viram, os pacientes, se eles forem para o hospital, a taxa de mortalidade dele vai ser quase o dobro, e quando ele não morre, ele fica com uma sequela neurológica ou renal. E aí, a gente tem que prestar assistência psicossocial no território, de forma muito profissional, para que, gente? Para evitar a hospitalização e achar que o paciente pegar coronavírus. Infelizmente, é esse o desfecho. Pode passar. está branco a tela. E aí, eu queria trazer o seguinte, veja, nos próximos slides, veja, trazer um autor que eu admiro muito, né, que é o Manf, que ele publicou o seu artigo de revisão sistemática de várias metodologias de cuidado em situações de crise, né, há mais de quase cinco anos. E Manf ele traz o seguinte, quando o paciente está em crise, gente, você identificou que é uma crise da saúde mental? Primeira coisa é cuidar dele no território. Tente cuidar nele onde ele reside, onde é o grupo dele, onde ele se identifica com as pessoas, outras pessoas que ele confia estão lá. Isso torna ele mais aceitável ao tratamento, mais adequado, e até os custos financeiros para os gestores é bem menor quando eu faço a intervenção. E assim, gente, eu evito o quê? Três coisas manfitriais. A hospitalização, né, desse paciente, de forma repetida, que vai aumentar a chance de mortalidade e de pegar o coronavírus. A melhora na saúde do paciente, da saúde mental, não só do paciente, mas dos familiares também, e diminui a sobrecarga. Aquela sobrecarga que eu falei, onde quase um terço fala que adoeceu por essa crise do paciente, onde mais de 50% ficam preocupados porque gastam muito tempo cuidando dessa situação de crise, e onde 90% dos cuidadores sofrem muito porque não sabem como vai ser o futuro dos pacientes quando eles partirem. Pode passar. Está branco a tela. e aí, eu quero encerrar dizendo para vocês o seguinte, o próximo passo agora é a gestão, pensar nessa gestão da assistência farmacêutica, né? Eu quero terminar a apresentação dizendo que a medicação não é o único ponto de cuidado, mas para muitos pacientes, por enquanto, nessa pandemia, se torna. mas, infelizmente, quem acredita que só dar a medicação é o suficiente, isso não é verdade, que vocês vejam, relembrem que a adesão à medicamentose é apenas um terço dos casos, infelizmente, e que é tão difícil que esquizofrenia e depressão, por exemplo, aderir a um tratamento que está entre um ranking das dez doenças que mais tem dificuldade de adesão. Além disso, o paciente tem que ser cuidado no seu território, e para ser cuidado no território, tem que ter a prevenção, intervenções precoces, para que ele evite a hospitalização, porque, resumidamente, se nosso paciente vai, ele tem comorbidades clínicas, ele tem a dificuldade de acesso, dificuldade de compreensão, e quando ele vai para o hospital, como vocês viram, a taxa de mortalidade dele é quase o dobro, e quando não morre, gente, eles ficam com sequelas neurológicas, renais gravíssimas, isso quase 200% de vezes, superior ao mesmo paciente na UTI, tá bom? Então, eu quero agradecer e dar continuidade ao meu amigo Pedro, falando desse papel tão importante da ciência farmacêutica, nesse contexto da saúde mental e de outras doenças durante essa pandemia. Obrigado. Obrigada, doutor Gustavo, excelente, acho que a gente pode abrir para a discussão depois da fala da Marcela e Pedro, pode ser assim? Pode, pode ser sim. Isso, Thalita, eu acho que a apresentação está errada, é isso aí? Pode, fique à vontade, está para você, está? Como apresentadora. Certo, deixa eu só colocar a apresentação, que não entrou a apresentação correta, não. pronto, enquanto o Marcelo está colocando a apresentação, eu vou ler aqui o comentário da Mayra, parabéns, doutor Gustavo, você, como sempre, arrasando na palestra, muito importante essa discussão, cuidado no território, tendo um olhar ampliado e valorizando a subjetividade do sujeito. então a gente agradece aqui a Mayra, grande parceira nessa agenda de web palestras com a gente no Núcleo de Telesaúde e a DPE, Diretoria de Políticas Estratégicas e eu deixo aí para o doutor Gustavo comentar enquanto a Marcela começa a sua fala. Eu quero agradecer realmente a Diretoria de Políticas Estratégicas, a doutora Mayra e o meu gestor, o gerente de Atenção à Saúde Mental João Marcelo Lira pela sua oportunidade, que essa apresentação é a construção em equipe de várias discussões e nossa equipe hoje da saúde mental é composta por vários profissionais, psiquiatras, psicólogos, terapeutas opacionais, assistentes sociais, é uma equipe múltipla mesmo que faz essa construção, essa discussão o tempo todo dessa política não para dentro da saúde, não para dentro da gestão, mas sim para o território, que a gente acredita que cuidar começa no território, fazer gestão de cuidado também começa nesse território, então eu quero agradecer realmente o apoio da minha diretora Mayra nesse processo também, viu? Tem mais alguma pergunta? até agora não, doutor Gustavo, tem um comentário de Maria Carmen referindo muito bom, parabéns, e Mayra completou, equipe maravilhosa, Gazan, DPM, então a gente registra aqui bem, quem responde pela equipe de saúde mental diretamente, o gerente da saúde mental, o Marcelo, e João Marcelo, que o doutor Gustavo está aqui representando nesse momento, e o doutor Gustavo tem já feito diversos webs com a gente, quem está aqui ao vivo, se puder conferir no nosso canal no YouTube, as gravações estão lá publicadas, então tem muita web interessante, com muito respaldo científico, várias temáticas, doutor Gustavo, então fica a dica para quem está aqui assistindo com a gente e que deseje aprofundar esses assuntos, essas evidências científicas que você tem trazido para a gente sempre nas webs. Então, a apresentação já está liberada, essa apresentação foi feita por mim, por Pedro, e aí eu coloquei ele como representante, dizendo a ele que eu só vou falar bem no finalzinho, só algumas considerações que eu acho importante divulgar, aí eu vou passar a bola para Pedro, tá bom, Pedro? Pronto, tá certo, Marcelo, tem alguma coisa que você ia falar? Não, era isso mesmo, eu quero agradecer realmente essa parceria, que a gente tem sentido bastante com a ciência farmacêutica, nós somos parte integrante dessa saúde, né? É verdade, então, agora com o Pedro, é um prazer, na home, Pedro, te receber aqui, fique à vontade, viu? Obrigado, Thalita, boa tarde, gente, doutor Gustavo, muito boa apresentação, como sempre, nos agraciando com esse tema bem complicado, realmente, a gente que está aqui na ponta, dia a dia, está pesado, principalmente nessa época, né, dessa, da Covid, então, nós estamos nos viando nos 50, né, dia de sábado, dia de domingo, né, tentando, é, dar uma maior qualidade, tá certo, a esse trabalho. Então, eu não me apresentei, eu sou Pedro, eu sou gestor, atualmente da farmácia de Pernambuco, da unidade metropolitana, na apresentação que vai passar, que nós vamos passar aí, vai mostrar realmente, como é que se divide a assistência farmacêutica do Estado, tá certo? E, para vocês depois aí, tirar qualquer dúvida aqui, em relação a nossos fluxos, tá? Marcela, pode passar, por favor. E, me acompanhando, tá Marcela também, no final da apresentação, que nós construímos juntos, tá? Então, é o seguinte, no primeiro slide aí, nós colocamos na, né, a projeção do Estado, tá? Dividido nas suas gérias, então, nós temos 13 farmácias, no total do Estado, tá? E eu sou o gestor da maior unidade, tá? A farmácia metropolitana, nós temos hoje, na faixa de quase 30 mil pacientes, que nós atendemos mensalmente. Então, é um trabalho complicado, porque nós abarcamos várias patologias, dentre saúde mental, pacientes transplantados, pacientes, enfim, uma grande quantidade, um grande grupo de patologias. Então, vamos lá. Eu dei entrada na farmácia, mas aí eu queria falar, realmente, do nosso fluxograma aí, da nossa diretoria. Nós temos hoje, como diretor da assistência farmacêutica, o nosso, doutor Mário Moreira, tá? É um brilhante gestor e ele coordena todas as nossas gerências, tá? A diretoria, então, dividimos em quatro gerências, tá? A Goa FPE, que temos na direção a doutora Amanda Figueiredo, tá? Que é maravilhosa também. E eu me insiro nessa gerência também, tá? Na Goa FPE. Temos a gerência da GEPAF, né? De políticas de assistência farmacêutica, que é a doutora Cláudia Lavra, tá? Com a equipe brilhante também. Temos a GEMAS, com o Marcos Tormenter, que também é um grande gestor, tá? Ele trabalha na parte de monitoramento das farmácias, né? A parte de distribuição e monitoramento de todas as nossas farmácias, além das farmácias das unidades, que são 13, com as 19, que são as farmácias parceiras, tá? Que eu vou também comentar. E também temos a gerência do GAP, tá? Com a doutora Mariane Brito, e ela é responsável pela gerência de avaliação, tá? Desprocessos. Então, se o paciente deu entrada na farmácia e foi negado, a culpa é de Mariane, tá certo? Então, a gente tem que a gente tem que crucificar a Mariane, tá? É... Grava esse nome, isso mesmo, Marcela, grava esse nome, Mariane Brito, ela é a responsável por vetar os pacientes. Ó, então, assim, seguindo, então, são os 13 farmácias, tá? Distribuídas nas GERES do estado todo, tá? Mais 19 farmácias do... de unidades parceiras, né? Que nós temos aí do lado. Então, essas unidades... Como são essas unidades parceiras? Elas seguem, eles fazem a mesma dispensação, tal, mas aí, como amplia as unidades, então, a gente serve, começa a dispensar medicamentos oncológicos, medicamentos de hemodiálise, então, assim, é uma gama de... É um trabalho bem pesado, mas, assim, a gente consegue fazer com a equipe maravilhosa que a gente tem hoje, a gente consegue dar conta de todo o serviço, tá certo? Pode passar aí, Marcelo, por favor. Vamos lá. As farmácias de Pernambuco, elas são divididas em três modelos, tá? O modelo tradicional é quando o paciente, ele vai na farmácia, que é a maioria, né? A maioria das farmácias são assim, como farmácia comercial, provavelmente, o paciente vai na farmácia com cartãozinho, com o processo para fazer renovação, para ter a dispensação, para levar a sua caixinha de medicamento para casa, mas a gente tem também um serviço mais... Uma dispensação mais qualificada também, que a gente já começou para os pacientes de artrite reumatórica, que se chama cuidado farmacêutico, quando o paciente, ele é realmente avaliado nos consultórios, tá? Farmacêuticos, que é aquela... É a parte que o senhor está falando, não é só entregar a caixinha de remédio, mas a gente tem um cuidado, né? Com a osologia, com a parte do paciente mesmo, a ingesta, a questão da interação medicamentosa, tudo isso a gente faz também aqui na farmácia do estado. Então, muita gente não sabe isso, mas a gente faz esse tipo de serviço, tá? Também temos esse modelo, o modelo, o outro modelo, que é o de infusão, onde a gente, os medicamentos, os fármacos, eles seguem para os hospitais, nessas unidades parceiras, que a maioria são hospitais, tá? É imunoglobulina, medicamentos, artrite reumatóide também, alguns biológicos, eles estão, são infusionados na rede, em hospital das clínicas, entre outras, em nossas redes estaduais, tá? E também temos outro modelo, que é o modelo itinerante, onde nós também vamos para essas outras unidades de hemodiálise, enfim, para levar os medicamentos para essas clínicas que elas são entregues nesses pacientes, sem precisar esses pacientes que estão internados virem na nossa unidade do modelo tradicional retirar esse medicamento. Então, assim, é um trabalho bem, bem árduo, mas segue dando certo hoje, né? Vamos lá, pode passar aí, Marcela. Vamos lá. Durante a pandemia, principalmente, por que eu trouxe esse slide? Porque, como o senhor do Dr. Gustavo falou, os pacientes de saúde mental também entraram na área de risco, né? Dos pacientes de grupo de risco, tá? Então, eles, o que fizemos para ajudar os pacientes no geral, inclusive os pacientes de saúde mental entraram também nesse cuidado, foram, que a gente fez essas entregas domiciliares, nós juntamos uma gama de pacientes, tá? E fizemos essas rotas, nós tínhamos quase 10 carros diariamente, e a gente, e isso foi um trabalho enorme, eu sei que a doutora Amanda também sabe, nós passamos até dia de sábado para fazer rotas, para entregar esses medicamentos a esses pacientes que não conseguem vir para a farmácia, devido ao lockdown, devido à diminuição de transporte público, devido ao medo da questão dessa pandemia, então, assim, por que não pedir ajuda aos outros serviços, às outras secretarias para mandar carro, mandar motorista para a gente fazer essas entregas na casa do paciente? Então, assim, foi um trabalho bem complicado, mas conseguimos, graças a Deus, tivemos uns números bem legais, tá certo? Então, o que a gente fez na farmácia em si, ou o que a assistência farmacêutica fez para melhorar essa, para ter esse cuidado, essa atenção ao paciente? O que a gente fez? A gente fez, mudou os fluxos das farmácias, não só metropolitana, mas também nos interiores, para evitar aglomeração dentro da farmácia, nós fizemos isso, mudamos esses fluxos, álcool em gel, as desinfecções nos ambientes internos das farmácias, na parte externa nós fizemos o que? É separação na distância de segurança com marcações no piso, tá certo? Na parte externa da farmácia, com nossos profissionais também lá fora das farmácias, dando orientação, distribuindo informativos para não ter, né, para a questão desse do contágio, tá certo? a mudança estrutural também, na parte externa, que nós, eu acho que vocês, eu acho que a maioria das pessoas viram no NETV, essas coisas, que a gente colocou dois todos enormes, por causa da chuva, do sol, e são pacientes realmente, pacientes com muitas comorbidades, imunossuprimidos, então não poderiam ficar dessa forma na parte externa da farmácia, então a gente teve todo esse cuidado, tá certo? Todos os nossos funcionários, como vocês podem ver aí na nossa apresentação, estão todos paramentais, tudo com os EPIs, então nós tivemos também cuidado com nossos funcionários, aumentamos a quantidade de funcionários para realmente a gente conseguir fazer esse atendimento rápido, tá? Então o paciente entra na farmácia, é muito rápido o atendimento, ele é dispensa, já vai ser, já entrega o medicamento, então assim, é uma coisa bem, foi bem, bem caprichada, porém foi muito trabalho para a gente conseguir isso, porque nem todo, todo mundo tem consciência, tá? Outra coisa muito importante que a assistência farmacêutica fez junto com o Ministério da Saúde, não só foi a assistência farmacêutica do Estado, mas aí com o Brasil como um todo, né? Saiu uma portaria do Ministério da Saúde permitindo que nós, com assistência farmacêutica, né? E com a atenção especializada, pudéssemos ampliar, não cobrar do paciente receitas nem LMEs, então isso facilitou muito o trabalho da gente, porque a gente conseguiu fazer, está conseguindo até agosto, conseguindo fazer todas essas renovações e autorizações a tempo hábil, tá? Sem o paciente precisar ir no consultório, pegar a receita, pegar a LME para poder voltar na farmácia, então como os consultórios, os serviços foram parados quase em 90%, então não conseguimos ter esse feedback, então a gente não tinha como cobrar, tá certo? Mas isso aí foi tudo bem fundamentado com a portaria do Ministério da Saúde. No início foi bem complicado, porque o Ministério não tinha soltado ainda a portaria e tal, e a cobrança era muito em cima da gente, dos prescritores também, porque tem que ser, tem que arrumar uma melhor forma para a gente atender os pacientes e tal, então a gente correu e conseguiu, tá? Atentar até agosto, mais ou menos, até posição do Ministério, provavelmente até agosto, nós não vamos cobrar a LME receita, tá? Isso facilita muito, tá? O paciente não precisar estar nos ambulatórios, não estar no serviço para evitar esse contágio da COVID nos serviços, que nós sabemos que nos hospitais a maioria das alas estão todas preenchidas com pacientes de COVID, então, assim, a gente, evitando o paciente chegar nesse serviço, então, é muito bom porque não, 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 não contagia, né? Não faz essa, esse contágio com, da COVID, da doença, né? Vamos lá. Pode passar aí, Marcelo. Pronto. Então, foi isso aí, durante a pandemia também nós fizemos essas entregas domiciliares, tá certo? Foram 10 carros, cada dia, essas rotas foram, cada carro fazia quase 40, 50 pacientes por dia, então, assim, foi um trabalho bem, bem complicado, quero agradecer até as secretarias também que foram parceiras conosco, tá? Os pacientes de grupo de risco, quais são, quais foram esses pacientes de grupo de risco? Pacientes idosos, pacientes imunossuprimidos, que nós temos muito, e também, assim, quando a gente fazia as rotas diariamente, eu recebia muita, as listas dos pacientes, dos serviços, de transplantes, que foram muito parceiros com a gente, porque a maioria dos, das dificuldades que tivemos é que os pacientes, eles vinham, vêm para a farmácia todo mês, antes da pandemia, eles vinham todo mês, e às vezes mudava de endereço, mudava de telefone, não, não, não comunicava, nem fazia esse recadastro nas farmácias, então a gente teve muita dificuldade em contactar o paciente, porque os endereços estavam todos atualizados, então a gente teve que pedir ajuda dos serviços, aconteceram muito com os transplantados, então eu recebi essas listas atualizadas dos transplantados, e quando a gente ia fazer essas listagens, a gente via a quantidade de óbitos que tinha de pacientes transplantados, então isso mexia muito comigo quando eu fazia essas listagens, mas assim, a gente conseguiu entregar quase 80% dos pacientes, quase 80% mesmo dos pacientes transplantados receberam medicamentos em casa, tá certo? Os que não receberam foi porque realmente não estavam com cadastro atualizado ou foram a óbito, a óbito devido à pandemia, tá certo? Então foram, foi um trabalho bem legal. Outra coisa, outra, outro ponto legal é que nós, como farmácias, nós não conseguimos entregar medicamentos que são termoláveis, tá certo? só conseguimos entregar os que não são termoláveis. Então, assim, insulina, paciente inaberto, que a gente tem um número muito grande de pacientes, a gente não consegue entregar porque existe uma nota da Anvisa que não nos permite fazer essas entregas de medicamentos que sejam injetáveis no domicílio sem a presença do farmacêutico, e a realidade do Estado é outra. Nós não temos a quantidade de farmacêuticos suficiente para fazer essas entregas a domicílio, tá? Então, foram, só foram entregues os medicamentos que foram nas caixinhas, comprimidos, tá? Os injetáveis, eles não foram para as casas, por isso que reduz bastante o número de pacientes que a gente conseguiu abranger, né? Vamos lá, outra coisa muito interessante que também foi muito fundamentada com o Ministério da Saúde que a assistência farmacética fez foi a dispensação de mais de um de um mês de medicamento, ou seja, o paciente fica na farmácia ou recebe em casa mais de um mês de tratamento. Aí isso mede até o nosso estoque. Tem alguém com um fone, um baranguinho aí, não sei se é o meu, tá lindando? Tá lindando? Oi? Josiane Frazão, acho que tá com o telefone com o áudio com o áudio ligado. O que tá ligando aqui é Josiane. Pronto. Obrigada. Nossa. Vamos lá. Agora foi. Tá todo mundo pronto, tá conseguindo me escutar, né? Tá sim, tá ótimo. Então vamos lá. as entregas também conseguimos adiantar as entregas, tá certo? Pra vários meses, então assim, teve pacientes, a maioria dos pacientes receberam mais de dois meses de medicamento. Até três também a gente já mandou pra casa do paciente. Então, evitava o paciente vir pra farmácia pra fazer essa retirada. Então isso foi muito bom. Pra gente também foi maravilhoso, porque reduziu as filas, reduziu a quantidade de pessoas que estavam frequentando na farmácia. Então isso foi maravilhoso, tá certo? Então pode, eu até coloquei um gráfico aí, que ó, embaixo aí da região metropolitana. Nós notamos aí dois crescimentos enormes e a gente vai ter a tendência a aumentar mais ainda esses pacientes de saúde mental depois dessa pandemia, tá certo? Nós tivemos um primeiro aumento de pacientes de saúde mental aí entre 16 e 17, foi na época da crise e tal, tal, tal. E agora entre 18, 19 e 20 a gente tem aqui no segundo um segundo aumento, a gente já está quase no princípio do segundo aumento, tá? Agora em 2020, vamos ver se a gente no final de 2019 a gente vai ter realmente um aumento, porque a gente já notou de janeiro a junho um já um pouquinho de aumento de pacientes de saúde mental. Então mesmo com a pandemia, os pacientes não deixaram de vir dar entrada nos cadastros na farmácia. então assim, a gente vai ter um aumento depois disso, principalmente para o profissional de saúde, porque a gente abrange vários sírios, não é só esquizofrenia, mas tem bipolaridade, a gente tem vários sírios, tá certo? Então a gente tem que ter essa visão, tá certo? No outro lado aí eu tenho dois gráficos, um gráficozinho assim de, um gráfico, as coluninhas aí que eu coloquei, que nós fizemos 3.500 entregas com 10 dias de abril, abril a gente conseguiu ainda 400 pacientes ou foi, não foi nem 10 dias, eu acho que foi uns 6, 5, 6 dias. Tá certo? Em margem, nós fizemos 1.500 entregas e em junho 1.600. Então assim, foi um trabalho realmente que a gente deu um êxito, foi mais ou menos, a gente tentava ver, tentava ver o percentual de 80% de entrega, a gente conseguiu 60 e alguma coisa, quase 70. Por quê? Porque a gente teve essas dificuldades aí de desinteresse de atualização anual no cadastro que a gente faz todo ano, a gente solicita uma atualização do cadastro do paciente, nem muitos vêm fazer, tá? Não tem o interesse de trazer, às vezes a gente diz, ó, se você não trouxer seu comprovante de residência atualizado, a gente vai, não vai entregar o medicamento. E mesmo assim, o paciente vai e ainda não traz, tá certo? Então assim, é uma dificuldade que a gente tem devido à falta de credibilidade, não sei, da farmácia, mas assim, é uma coisa que a gente precisa ter mais um cuidado, não só assistindo farmacêutico, mas com o trabalho que a gente faz, que a gente divulga, a gente conversa com o paciente aqui na farmácia, mas também os prescritores, a gente precisa da ajuda de vocês para dizer, ó, vai atualizar o cadastro, senão você vai perder o medicamento, porque às vezes a gente não vai esperar uma segunda pandemia para a gente fazer essas entregas nas casas e estar desatualizado, tá certo? A gente precisa realmente desse feedback paciente-farmácia, não só farmácia-paciente, tá? Esses dados, aí com essa desatualização do cadastro, os dados ficam incompatíveis, os endereços ficam impossíveis de serem entregues também, e a gente teve essa dificuldade também, a gente puxa o flu, o GPS para fazer as rotas, a gente puxa o GPS para fazer as rotas, o que é que acontece? Às vezes tem endereço de difícil acesso, o paciente tem, está no grupo de risco, o paciente está apto a receber, porém, o endereço, o difícil acesso, porque o carro não entra, ou é uma região, assim, uma região mais perigosa, então o motorista, ele não consegue ter acesso àquela casa, àquela residência, então, assim, dificultou isso também para o número de entregas não serem maiores, tá certo? Então, vamos lá, outra coisa que a gente teve muito difícil foi a questão dessa fake news, dessas fake news, o que é que fazia? As pessoas estavam usando dados dos telefonemas, mas diziam, ah, não, aí a gente ligava, ó, a farmácia vai entregar, tal, 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 as pessoas ficavam com medo de ligar, desligar os telefones, o telefone no rosto na cara da gente, os pacientes, eles diziam que a gente ia fazer um golpe com eles, então foi bem complicado no início, tá certo? Por mesmo, pô, pela divulgação na mídia, tudinho, mas mesmo assim tivemos essa dificuldade dessas entregas, devido a essas fake news, né, que saíram na questão dos golpes, né, que a gente poderia estar dando nas casas desses pacientes. Outra coisa é que tinha paciente mesmo, eu até peguei uma, 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 uma paquizinha, que a gente mandou os medicamentos pra três meses, um paciente transplantado, pra ele não sair de casa, aí, o motorista chegou lá, conversou com, com ele no telefone, e tudo, e ele disse que não ia descer, que preferia pegar na farmácia, isso aí é bem complicado também, esses casos, porque a gente tava evitando o paciente vir pra cá e, e ele realmente queria receber na farmácia, queria sair de casa, então a gente teve vários episódios em relação a isso, tá certo? Vamos lá, passar aí, Marcela, por favor. Pronto, então assim, o que é que a gente, o que é que, em resumo, o que é que a gente fez? A gente fez justamente essas entregas domiciliares, essa, essa escuta qualificada dos nossos farmacêuticos, em relação às posologias, essas ingestas de medicamento, essa questão de reestruturação de fluxos da farmácia pra não haver contágio, porque aqui é uma zona de risco, na farmácia é uma zona de risco, porque são muitos pacientes com várias patologias que precisam de cuidado, principalmente saúde mental, que a gente conseguiu, a gente fez realmente, a gente puxou muitas listas de saúde mental, a gente conseguiu entregar muitos medicamentos nas casas dos pacientes de saúde mental, porque eles foram encaixados realmente como grupo de risco no nosso trabalho. Então, assim, foi muito legal, eu estava em contato direto com o doutor Gustavo, até ele ligou pra mim, olha, faça isso, me ajude e tal, então a gente fazia esse feedback, então foi maravilhoso o trabalho, tá certo, gente? Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí e a gente vai responder no final, tá? Obrigado aí por todo mundo ter escutado. Bem, boa tarde, vocês entenderam porque eu pedi pra o Pedro falar a maior parte, né? Porque ele ficou lá na ponta, na linha de frente, então ele tinha muito mais informação realmente do que a assistência farmacêutica fez em termos de farmácia na parte da ponta. Muito mais ações foram feitas pelas pela assistência farmacêutica, mas que não é o tema desse momento, então a gente atua tanto na área hospitalar, atenção básica, estratégico, especializado, então, e o Mário Moreira ainda dá uma hora extra com outras áreas ainda da Secretaria de Saúde que não venham ao caso aqui, então a assistência farmacêutica como sempre, está sempre atuando em prol do paciente e em parceria com os médicos, então o meu trabalho nesse contexto de pandemia e de saúde mental, assim como nas outras especialidades, é fazer o bate-bola com os comitês e médicos e assistência farmacêutica, dando suporte, tanto de informações em relação a pode mandar o paciente, o exame está suspenso, pegando alguns endereços de pacientes que estavam, que eram críticos, e retando para Pedro, fazendo esse meio de bola aí, e também levando informações para o nosso site, então, a minha apresentação, eu tentei não incluir mais nada e eu vou compartilhar a minha tela agora, porque a ideia agora é mostrar para vocês onde vocês podem conseguir informação da farmácia, muita gente pergunta muita coisa, gente, que está no nosso site, e muita gente não conhece tanto pacientes como médicos, então, a visão agora é mostrar onde você pode ter a informação, muito médico tem meu contato já de telefone, muitos farmacêuticos e outros profissionais, então, eles sabem que tem livre acesso para falar comigo, alguns até passam do limite, passando meu número para pacientes, aí a gente quer matar, mas não faz isso, porque eu não vou de... Sim, eu vou, estou compartilhando a minha tela, vocês estão vendo aqui, é minha... É o quê? Eu não gosto de passar muito endereço para o pessoal, porque o pessoal não vai decorar farmácia.saude.pe.gov.br, então, a ideia é o quê? Vai no Google, precisa de alguma informação da farmácia sobre medicamento, vai no Google e digita farmácia de Pernambuco, vocês estão vendo aqui o meu cursor, eu não estou vendo mais a área, só a minha área de trabalho, mas acredito que todo mundo esteja vendo, é isso, Thalita? Marcela, o compartilhamento de tela parou agora, estava mostrando, mas agora parou, você consegue colocar novamente? Será que... Oi, Pedro. Oi, eu estou aqui. Thalita, é Marcela Corrêa? Isso, a conexão dela, não foi, Bruno? Eu acho que a conexão dela caiu. Eu coloquei ela de novo como moderadora para habilitar o microfone. Ótimo, obrigada, Bruno, é que ela está precisando compartilhar a tela. Esses são os ônibus do trabalho, né, natural, que aconteça, viu, gente? É, com certeza, doutor Gustavo. Oi, Marcela, você está de volta aqui, a gente acredita que isso é algo na tua conexão, então, de repente, parou de apresentar. Você está nos ouvindo, por favor, Marcela? Oi? E ver a minha tela? Ainda não subiu totalmente, você já está compartilhando, mas está aparecendo e processando para a gente. A internet, eu acho que hoje tem um problema geral nas operadoras, porque eu tenho visto a internet muito ruim hoje, viu? Isso, e agora, conseguem ver, gente? Não, não, Aqui dá certo. Pedro não conseguiu não? Talvez Pedro mostrando, aí Marcela vai falando, explicando. Eu vou tirar meu vídeo para ver se a internet melhora. Você está vendo que lá em cima, onde tem a tela de educação, você espera, mostrando o nome da sala, ele fica uma barrinha azul mostrando, estamos percebendo um problema de conectividade, isso quer dizer que a tua internet está instável. Aí, se eu tirar o vídeo, você quer me colocar como apresentador e eu posso espelhar a minha tela aqui. Aí, você entra no Google, Pedro? Já está aqui, já está aberto, eu nunca desligo esse site da farmácia, porque é sempre tanta coisa para consultar, já fica uma baceta aqui no meu notebook. agora foi lá para o Gustavo. Está aí. Eish! Pode colocar, então, Pedro, como apresentador para ele compartilhar a tela para mim? Pronto, Marcelo, o Bruno, que é da equipe técnica que está apoiando a gente, ele já colocou. Certo. Bruno, fica com ele para mim. Pronto, Pedro, para ativar o compartilhamento da tua tela, lá embaixo, no canto direito, a última bolinha tem a opção de compartilhamento de tela. Eu estou vendo já aqui, só que aqui ele não está conseguindo se ver. Aí vai aparecer a minha entoura de uma telinha, tem que clicar nela, tá? Tá, vamos lá. Fui agora? Está carregando. Não. Está aparecendo uns iconezinhos aqui borrados só do Firefox, microfone e uma câmera. Bem, qualquer coisa coloca nesse último slide. Bem, gente, eu ia entrar para vocês verem. Então, assim, entrou no Google, farmácia de Pernambuco, manda buscar, é a primeira página, é o do nosso site, tá bom? Que tem essa tela mais ou menos inicial. Pedro, acho que está tentando compartilhar a tela, que fica... Não está conseguindo. Vou tirar, vou tirar, vai lá. Então, tem essa página inicial, nela vai ter uns banners passando, que são as principais notícias. Então, por exemplo, nesse momento de pandemia, a gente colocou vários banners com notícias sobre pessoas de risco que estavam naquele grupo de que tem maior risco de contrair COVID e ter uma exacerbação do quadro, deveriam encaminhar uma declaração autorizadora com cópia de documento para a farmácia com outra pessoa para buscar medicação para ele. Então, essa informação estava lá e muita gente ligava, tanto prescritores como pacientes, sem saber como fazer para mandar outra pessoa buscar medicação para ele. E era uma informação que estava logo na capa do site. Lá também, no ícone azul, são os guias de orientação usuário. O que são esses guias? São guias que vão informar por nome de doença, ordem alfabética, o que você precisa para fazer para conseguir determinada medicação. Então, você procura pelo nome da doença, vai estar por ordem alfabética, artrite, asma, tudinho. Você encontra a doença da qual você precisa da informação. Lá vai dizer o SID da doença, a medicação que é disponível, quais os documentos que você precisa, exames, laudos. vai ter a LME, que é um documento obrigatório que o médico que preenche e também a declaração autorizadora. Por quê? A ideia é que quando você fizer o seu cadastro, o paciente fizer o cadastro, isso é orientação para os médicos profissionais de saúde da ponta e o próprio paciente, que ele, se possível, cadastre mais de uma pessoa na declaração autorizadora. Você pode colocar até três pessoas. Por quê? Acontece algum imprevisto, você fica doente, qualquer coisa, você tem outra pessoa disponível para buscar a sua medicação já autorizada na farmácia. E isso foi importantíssimo agora, nesse tempo de pandemia. Então, muita gente que só tinha ela própria para buscar a medicação, não tinha usado essa opção que não é obrigatória, teve que correr para ir atrás de imprimir esse papel. Então, às vezes, a pessoa não tem impressora em casa, tirar xerox de documento para fazer esse movimento, já que não podia ir para a farmácia, coisa que ela poderia ter evitado se no cadastro ela já perguntasse, ó, um filho, vou colocar o nome de um filho, um primo, um vizinho. Eu sei que nem sempre é possível conseguir pessoas que se habilitem para isso, mas é uma coisa que você tem que tentar e dizer, ó, só uma causa de urgência e já coloca lá. Cadastrado e na hora que precisar a pessoa está cadastrada, tá bom? Outra coisa que a gente coloca lá no site são publicações, então a gente publica muito material técnico, informativo, ensinando sobre insulinas e outras doenças. O ícone vermelho, normas técnicas, então o estado de Pernambuco é o estado no Brasil que mais tem incorporações de medicamentos. Então, a gente tem mais de 30 normas técnicas com medicamentos que só o estado de Pernambuco fornece, outros estados não fornecem. Então, apesar das dificuldades que nós temos como estado em relação à gestão, porque é muita coisa para comprar e o dinheiro é pouco, a coberta é pequenininha para cobrir, como diz a história, a gente tem tentado gerir, a gente que eu digo é os gestores, Mário e outros gestores, da melhor forma para que ocorra a menor falta de medicamentos. Lembrando que muitos medicamentos que faltam são de gestão do ente federal, a gente também está com esse problema, inclusive medicamentos de saúde mental, atualmente. Né, Pedro? E é uma coisa assim, que às vezes o pessoal começa a reclamar com a farmácia, a televisão só vai lá na porta da farmácia, né, para ganhar ibope, mas nem entende do que está falando, então é uma coisa que seria, a gente fica aguardando o envio daquela medicação pelo ente federal, que é da competência dele, a gente só distribui, e toma conta do estoque e faz essa gestão, mas aí a gente se torna culpado perante quem não entende essas regras de financiamento, tá bom? Então, assim, a assistência farmacêutica é um mundo, teria que ter vários, várias web palestras para a gente explicar um pouco da nossa atuação, não só frente à pandemia, mas muito mais intensiva e humanizada frente à pandemia, e ao contrário do que o estudo, um dos estudos que o doutor Gustavo falou, que o paciente de saúde mental muitas vezes é estigmatizado, é colocado de lado, e isso precariza o seu acesso, a gente pode falar com orgulho que a farmácia de Pernambuco coloca o paciente de saúde mental como prioridade, como o Pedro falou, nas ações de entrega de medicamentos, a gente poderia priorizar apenas pacientes, por exemplo, imunossuprimidos, entre outros, e saúde mental foi um dos pacientes mais priorizados. Quem trabalha com saúde mental, que tiver das CAPs aí, que tiver acessando, não me deixa mentir, porque a gente vê o... Já tem um comentário aqui, Marcelo, já tem um comentário aqui. Passando interesse, explicando o caso do paciente, muitos CAPs também se cadastraram como pessoa autorizadora para receber o medicamento pelo paciente, para você ver que a saúde mental tem sido realmente em Pernambuco vista com um pouquinho mais de cuidado que esse paciente merece, né? E a gente fica bem feliz e tenta apoiar ao máximo esses CAPs que têm essas dificuldades com alguns pacientes para entregar essa medicação ao CAPs, entre outros. Então, assim, eu quero agradecer ao doutor Gustavo o convite para a participação da assistência farmacêutica aqui nessa web palestra para trazer à luz um pouco de informação e trazer essa discussão benéfica em prol da saúde pública no contexto de saúde mental. É verdade. Muito obrigado, viu, Marcela? Muito obrigado. Oi, Marcela, doutor Gustavo, Pedro. Gratidão pelo compartilhamento. Eu vou passar para vocês rapidinho um bloquinho de comentários aqui, tá certo, do pessoal para a gente já finalizar. Mas, de modo geral, as pessoas parabenizaram intensamente vocês aqui, via chat, quem está ao vivo com a gente, né, mas a gente também tem comentários e perguntas que eu vou pedir a permissão de vocês para ler todos, porque vocês podem comentar junto para a gente seguir para a finalização que essa sala vai ser usada daqui a pouco, tá bom? Então, a Josiane Frazão, ela é uma das pessoas, né, Josiane farmacêutica do CAPES, Galdinho Loureto, Distrito 5, ela referiu muito boa essa estratégia da entrega nos domicílios, fomos contemplados com muitos usuários. E a Elaine, ela perguntou se as entregas à domicílio irão continuar. Ela também parabenizou essa ação, né, especialmente no cenário da pandemia, mas ela perguntou se essa estratégia vai continuar. A Solange referiu que a busca de estratégias para garantir o cuidado, isso foi demonstrado muito nas ações que a assistência farmacêutica fez, né, nesse período. Sempre tem feito, mas especialmente, como a Marcela mencionou, nesse cenário de pandemia, as adequações que foram realizadas, mas Solange perguntou-se pela portaria do Ministério da Saúde até que mês está suspensa às renovações. Solange é da primeira gênera. Pronto, então, eu vou devolver para vocês e dizer também que Francisco da USF já foi, né, Francisco é de Mato Grosso, ele também mandou parabéns para todos, né, doutor Gustavo, Marcela, Pedro, referindo que está enxergando que vocês são exemplos, né, exemplos para outras regiões e ele disse também acredito que em muitas vidas estão sendo poupadas, né, com essas estratégias. Então, eu devolvi aqui para vocês para a gente responder esses comentários e seguir para a finalização. Então, vamos lá. Vou responder a questão de Elayne, tá, e de Solange, né, Solange é, porque é uma coisa que realmente a gente está diretamente recebendo essas, tendo essas dúvidas, acho, não só vocês, mas muita gente também. Vamos lá. A pergunta de Elayne, tá, até quando, quanto tempo as entregas, essa ação da entrega domicílio vai ser? Então, vamos fazer o seguinte. Nossos, nossos carros, essas entregas, eles precisam do motorista e do carro, na verdade, do transporte. Então, o transporte, ele foi cedido de outras secretarias para a gente conseguir fazer essa ação. Tem algum telefone ligado aí? Eu estou aqui, Pedro, peraí, só um minutinho, por favor. Então, nós precisamos da ajuda de outras secretarias, até SUAP, vários outros órgãos também nos ajudaram para ter, para acontecer essas ações, acontecerem essas ações. Então, eu tenho uma, peço uma notícia de que nós, até agora, nós, as secretarias, eles voltaram ao normal, tá certo? Então, assim, pediram os carros de volta, então, dia 30 de junho foram encerradas essas entregas a domicílio. Porém, como a gente entregou, nós entregamos os medicamentos para três meses, dois ou três meses, então, os pacientes já estão com medicamentos em casa, tá certo? Então, eles ainda têm medicamento. Alguns não têm mais, então, vão ter que se dirigir para cá. Mas, não tem tanto medo, por quê? Porque a farmácia, ela está toda estruturada, tá certo? Ela está com todas as normas de segurança para melhor atendimento ao paciente, tá certo? Então, é triste, mas, realmente, é uma coisa que eles pediram de volta e a gente não tem como suportar, tá? Já que a DGAF é uma diretoria que não tem essa estruturação de carros de entrega domicílio, tá? A outra pergunta, que é de Solange, né, da primeira gésima. E, gente, eu queria também agradecer, eu sou bem assim, mas eu queria agradecer a todos, a vocês, né, pelo, pelo parabéns, tá? Realmente, foi um esforço bastante, é um esforço muito grande da gente, em relação a esse trabalho que a gente fez, tá? Vamos lá, é Solange da primeira gésima, essa está suspensa, até quando? Pela portaria do Ministério, ó, o Ministério soltou uma portaria que seria paciência até agosto, então, até agosto, nós estamos acobertados pelo Ministério da Saúde. Vamos aguardar se tem alguma, né, algum adiamento desse prazo, mas até agosto estamos acobertados por renovações automáticas, inclusive, a gente já está até fazendo essas renovações, e a gente não para, todos os dias a gente está lançando a renovação e autorizando ao mesmo tempo, né, Mariane, Mariane sabe o que está acontecendo. Então, assim, é até agosto, tá, gente? Então, aí, os serviços vão retornando aos poucos e a gente vai se adaptando, até porque tem a demanda reprimida para os serviços, né, voltarem a atender. Então, assim, é uma coisa que realmente é mais delicada. Então, vamos aguardar o posicionamento do Ministério para ver se vai ser adiado esse prazo, devido a esse retorno dos, das clínicas, né, de voltar a parte dos atendimentos especializados, tá certo? E até outra coisa, até falaram aí que, ó, quem foi? Alguém da Quinta Gérez, do Distrito 5, realmente, até, eu até atendi, acho que um ou dois representantes de alguma dessas CAPs aqui na minha farmácia. Eu sei, hein? Foi, atendi, acho que mais, foi. Então, assim, a gente conseguiu fazer essas entregas, foi muito bom, porque os pacientes, realmente, eles ou estavam em surto ou os endereços estavam desatualizados e a gente não conseguiu fazer esse feedback. Então, veio uma pessoa, um responsável de uma CAPs e veio pra cá pra farmácia fazer essa retirada e a gente fez com todo prazer, porque evita o paciente vir pra farmácia, tá certo? E mais? Bem, é uma coisa muito interessante, eu queria falar, eu adoro falar, vamos lá. Esses motoristas que ficaram com a gente, eles estão também, são pessoas que merecem todo o parabéns, porque, assim, ele se emocionava, era cada vídeo que a gente recebia no grupo de WhatsApp das pessoas agradecendo, pacientes, os cuidadores de pacientes de saúde mental, pacientes imunossuprimidos, esclerose múltipla, então a gente recebia bastante vídeos dos pacientes e dos responsáveis agradecendo bastante, realmente, a gente poupou muitas vidas com esse trabalho, muitas de verdade, então, assim, eu me sinto de trabalho realmente realizado com a consciência tranquila de que a gente fez o melhor da gente. nós, como assistentes farmacêuticos, nós fizemos um trabalho muito, muito significativo em relação a esse cenário da pandemia, tá certo? estamos todos, não só de gafo, mas a saúde como um todo, nós realmente fomos dessa chave para diminuir realmente o número de mortes e poupar muitas vidas no nosso estado. uma menção rápida aqui, acho que não tem mais nenhuma pergunta, talvez o doutor Gustavo queira fazer alguma consideração, é preciso dizer que cada um aqui está em um ambiente isolado, por isso que todos estamos sem máscaras, sem máscara, porque a indicação é que a gente use máscara em ambientes públicos, então a gente está seguindo todas as normas, então hoje eu trabalhei em casa porque eu queria fazer a transmissão aqui de casa com meus recursos audiovisuais, o doutor Gustavo está na casa dele e Pedro está na gerência numa sala isolada, porque a indicação é que se use máscara, então a gente quer pedir para que vocês ajudem como agentes de informação, a Thalita, eu acho que agora no final deve dar informação que esse vídeo fica disponível, então quem você achar que vai ser beneficiado com as informações que foram feitas aqui nessa web palestra, repasse, entendeu? E estamos, a assistência farmacêutica tem porta aberta e celular liberado para ajudar todo mundo e os pacientes e médicos, entendeu? E a gente fica à disposição sempre, a Thalita já é parceira da gente e a Telesaúde, a gente fazia muita palestra e muito seminário e treinamento presencial lá no Bom Gi, mas agora em tempos de pandemia é web mesmo, tá bom? Um abraço a todos, agradeço a presença com todo mundo e obrigada. Oi, Marcela, Pedro, doutor Gustavo, nós que agradecemos por esse momento tão importante de compartilhamento de informações e também pela participação dos profissionais que estão aqui ao vivo com a gente, né? A Josiane acabou de completar que eu acho que foi o que o Pedro mencionou, foi um cuidador e nosso usuário recebeu belíssimo trabalho do CAPS, tivemos um grande benefício e nosso usuário estabilizado, então ela está confirmando aquilo que você mencionou do trabalho da assistência farmacêutica junto às equipes de saúde mental, os CAPS, nesse fortalecimento para que o usuário de saúde mental ele tenha acesso à medicação, ele teve, né? E continua tendo mesmo diante dessa situação de distanciamento. Então, doutor Gustavo, quer falar mais alguma coisa? Você está me ouvindo? Sim. Ah, tá, obrigado. Então, eu queria primeiramente agradecer também e só fazer uma colocação que eu recebi não pelo chat, mas com alguns colegas psiquiatras que estão trabalhando com certificado digital, né? E aí surgiu uma pergunta aqui de um colega querendo saber o seguinte, se no site liberado pelo Ministério da Saúde, o que é o MEMED, autoriza a liberação a preenchimento do LME e do receituário branco carbonado, né? Então, assiste o farmacêutico que a gente tem a... talvez alguma pretensão ou regulamentação sobre isso para o futuro, sim, doutor Gustavo, vamos lá, vou responder. A gente vai sentar, tá certo? Para ajustar os fluxos, tá? Todos os nossos gerentes vão sentar para ajudar a ajustar esses fluxos e quando a gente fechar realmente, porque é uma coisa que vai abranger bastante, a gente vai precisar realmente de um ajuste, né? Bem pesado, nós entraremos em contato com o comitê, né? De farmacêutico porque eles vão e Marcela junto com, né? Com todos vocês, prescritores, vão ficar sabendo do que a gente vai tentar fazer para a melhoria do atendimento dos pacientes, certo? Ah, que bom, eu agradeço demais, viu? Lembrando, assim, eu quero fazer uma menção a Mário Moreira, que é o nosso diretor que está à frente e todas as gerências de GAF, foi uma força conjunta, muito suor, lágrimas e aperreio durante esse momento, porque não é fácil, gente, é muito paciente no dia a dia, então a gente tem que, o pessoal tem que manejar esses pacientes, fora as outras atribuições, como eu falei, que não é tema da palestra, e realmente todo mundo arregaçou as mangas, não deu as mãos porque não podia, mas deu toquezinho de cotovelo e graças a Deus o trabalho foi feito, lógico que acontece alguma falha ou outra, que ninguém é perfeito, mas a gente, nas nossas dificuldades, a gente venceu e eu acho que é um Estado que é reconhecido pelo menos pelos outros Estados. É perfeito. O corpo de casa não percebe, né, a luta que a gente faz, mas a gente sabe que a gente tem feito melhor pela população e o papel do farmacêutico é importante nesse momento, principalmente com o uso irracional, então a gente quer pedir para todo mundo orientar esse uso irracional que está havendo, porque sai o nome de medicamento, todo mundo corre para tomar e está errado, gente. está faltando medicação para quem realmente precisa, paciente de artrite, paciente que precisa das medicações que ainda nem tem comprovação sobre sua real ação no COVID. Então, assim, só esse lembrete que nunca faz mal, não façam uso irracional, gente, vai fazer mais mal do que bem. Acabou, vou desligar meu microfone para não falar mais. Então, nós agradecemos a Marcela, a Pedro, o doutor Gustavo, parabenizar também a vocês por essas ações, a gente, uma vez a gente não se aproximou, não tinha visto sobre isso antes, então, é muito, muito bom que vocês trouxeram isso aqui, que a gente fica ciente, os profissionais de saúde, do quanto que vocês fizeram, né, durante esse período para que o usuário não ficasse sem a medicação, sem a assistência farmacêutica. E fica o convite, né, eu acho que o doutor Gustavo também, muito o nosso parceiro também pode fazer, trazê-los novamente, assim, eu sei que a Marcela já usa bastante os serviços do núcleo, mas a gente poder manter essa agenda de web palestras, como a Marcela falou, tem muita coisa no processo do trabalho, né, da assistência farmacêutica, que dá para a gente discutir aqui, e convidar as pessoas de todas as gérias, os profissionais do nosso estado, então, fica o convite, tá, e um prazer enorme, abraço, e a gente vai se despedir agora, eu sei que esse momento é difícil para a gente, que gosta de falar, mas é isso, gente. Obrigado a todos, assim, e dizer que as próximas, vamos ter sim outras, na minha, na minha agenda pessoal, não virtual ainda, tá, e algumas palestras, inclusive uma, que como o Pedro falou, né, tirar um web para falar sobre a prescrição, né, e o LME, né, as normas que tem, porque a gente tem tido muita dificuldade, não só em fornecer o medicamento, mas em evitar, então a gente vai estar marcando sim, né, mais futuramente, e uma outra web também que vai acontecer, vai falar sobre a saúde mental do trabalhador, né, que a gente vai estar falando, né, de uma coisa mais específica para os trabalhadores, já foi falado em alguns momentos aqui, mas eu acho que é o resgate, né, desse cuidado que a gente precisa ter, como o Marcela falou, né, a gente está chegando a mais de 100 dias, e com muito suor, sangue e lágrimas, né, procurando cuidar, né, porque acho que as pessoas agora estão repensando, né, eu vou escolher uma profissão da área da saúde, não mais para ter um estado, mas sim por amor, né, amor e servir a esse bem social que a gente está construindo aqui, tá certo? Muito obrigado, viu? Então a gente finaliza aí com essa mensagem do doutor Gustavo, um abraço enorme, gratidão. Gratidão, até mais. Tchau. Tchau.